Me confia nessa pique estarada, ainda sou por aí, me mando matar mais gente. Essas mulheres estão com os Dias Golgados. Minha vida não vem de chave. Atraentes e solitárias, elas têm uma coisa em comum, um vestido de noiva. Um vestido de noiva. Isso é novo. Dias Gomes, as noivas de Copacabana. A próxima série brasileira estranha, hoje, depois da Pensa Nobre. Oferecimento McDonald's. Qualidade e serviço. Isto é valor.